Lá vai o Sebaixa, levantou na área, passou pelo Giroto, chegou no Igor, toca no Giroto, fez o giro, tira a defesa do Cerrado, chega o Igor na dividida, bateu, flasso! Gol! Igor! Camisa número 19, aos 37 minutos do segundo tempo, e que golaço! Lá na gaveta do goleiro João do Couto, amplia o placar para 3 Atlético, 1 Cerrado. Igor, camisa número 19, aos 38 minutos do segundo tempo, um chute!